No início da pandemia do novo coronavírus, nós noticiamos a procura desenfreada por álcool em gel e até por máscaras cirúrgicas. A reportagem de hoje é para você, que no caso vai falar um pouco sobre justamente o contrário. A queda pela procura por esses produtos fez com que eles fossem ficando cada vez mais escondidos nas prateleiras das farmácias. Vamos entender um pouco melhor nesta reportagem. A máscara, o álcool gel, a água e o sabão são essenciais para se proteger contra o coronavírus, porque são itens de higienização. Tem gente que já se acostumou em usar. Não tira a máscara do rosto e o álcool gel está sempre por perto. Eu uso máscara sempre. Quando eu estou na rua, sempre de máscara. Até em casa, se eu for receber alguém, chegar alguém na minha porta, eu boto a minha máscara. Por que o senhor passa? É por causa da doença mesmo. Na rua, eu conheci o José Armando e ele disse que não ia mentir. Ele confessou que às vezes não usa máscara por ser desconfortável. Não uso toda hora por causa do calor, né? E às vezes eu não aguento, eu tenho que tirar, porque eu fico com falta de ar com a máscara. Eu não ando com álcool gel, porque eu não tenho. E isso preocupa os profissionais da saúde. Tanto a baixa procura nas farmácias por itens de higienização e também pelo não uso deles. Com o passar do tempo, voltou-se aos níveis, a patamares de antes da pandemia. Deu uma queda na procura desses medicamentos. Você vê que o produto se espalhou e muita gente, ou muito comércio, está vendendo. Então, por isso que eu não posso dizer que a pessoa está deixando de usar ou não. Agora, o que os estudos continuam mostrando é que prioritariamente é água com sabão e, se não houver a chance de água com sabão, usar então o álcool. Ou álcool a 70 graus líquido ou álcool gel a 70 graus. Se você também não gosta muito de usar máscara e fazer a higiene das mãos, essa reportagem é para te dizer a importância de se proteger. A Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de máscara para todos. Isso porque ela faz uma barreira contra as gotículas infecciosas do vírus. É por isso que ela precisa cobrir o nariz e a boca e ter duas camadas de pano. E se você não usar a máscara, pode levar multa. É isso mesmo. De acordo com o decreto do governo do estado, para pessoas físicas, o valor pode variar de 500 a 1.000 reais. E para pessoas jurídicas, pode ser de 1.000 até 10.000 reais. A multa pode variar de acordo com a gravidade da conduta e da condição econômica do infrator. A ciência do mundo inteiro tem mostrado uma das maneiras que você tem de evitar a contaminação. Não só se contaminar, como também evitar a contaminação das outras pessoas. Já foram seis meses de pandemia e muitos perderam o medo da contaminação. Você não fica com medo? Não, porque a gente tem que ter fé. Com fé a gente não vai pagar nenhum. Além da fé, é necessário que a gente aprenda que a proteção contra o coronavírus não vale só para nós mesmos, e sim para o outro também. Usando todos os itens, você evita ser contaminado e contaminar os outros. Tem que usar para se proteger e proteger os outros. A gente tem que pensar na gente e nos outros.